Bem-vindos a mais uma edição da sua síntese informativa. Veja já seguir os destaques desta edição. O governo apresenta a sua nova nova marca, representando uma nova era que o país está vivendo. A ação foi presidida pelo ministro de Estado e chefe civil da Casa do Presidente da República, Frederico Costa. Jair Bolsonaro confirmou hoje em Brasília a presença na 13ª Cimeira dos Chefes de Estado da CPNP que se realiza em setembro em Luanda. Ministros angolanos protestam, forma como Benco Cangaro, a general na reserva, foi detido pela Procuradoria-Geral da República. Foram estes os destaques que tínhamos para lidar a conhecer nesta edição.